Na escola Dona Frida, os alunos do Jardim 1 ao 5º ano participaram de uma ação solidária confeccionando cartas e preparando kits de colorir para crianças impactadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul A ação foi realizada durante as aulas de inteligência emocional da professora Larissa Esse projeto foi o que? Conversar com as crianças para a gente tirar um pouco o foco da tragédia e sim tentar reverter esse foco na parte social, da ajuda que a gente poderia estar dando as crianças do Rio Grande e com o foco principal dos nossos alunos conseguirem mandar essa ajuda Além de explicar a situação no Rio Grande do Sul, foram montados 180 kits contendo um caderninho de atividades, lápis de cor, chocolate e cartas escritas à mão pelas crianças promovendo interação e solidariedade A gente conseguiu de uma forma mais adequada transformar essa tragédia em uma parte que eles possam está iniciando quem sabe a vida de filantropia deles, de realmente estar ajudando a ser solidária com o outro eles estão se sentindo muito felizes e estão podendo contribuir A gente não invalidou a parte da tristeza que sim a gente está sentindo pelos nossos irmãos gaúchos mas a gente mudou o foco das crianças, elas não pensaram só na parte da dificuldade mas vão pensar na parte de como elas vão poder ajudar A iniciativa da atividade foi inspirada pelo filho de 7 anos da professora Larissa, o Raul Eu estava assistindo lá na TV e aí eu vi essa tragédia, eu fiquei muito triste aí eu pensei, as crianças devem estar tristes também então eu fui fazer umas cartas até que essa ideia chegou na escola A disciplina de inteligência emocional foi implementada na escola para ensinar as crianças a lidarem efetivamente com suas emoções promovendo habilidades socioemocionais desde cedo Trabalhando as emoções, eles aprendem a lidar com o momento de raiva deles em relação ao colega porque crianças, eles têm conflitos Então eles aprendem a lidar com esse momento Ah, eu senti raiva Aí eles estão percebendo que não é a raiva que eles estão sentindo Então, para a escola, para a família, é uma evolução no comportamento deles Demonstrando empatia e cooperação Os alunos da escola Dona Frida destacaram a importância da união e solidariedade ao preparar os kits para as crianças afetadas pelas chuvas Revelando a força da ação coletiva Para enterter as crianças enquanto elas ficam nos abrigos Porque eles estão levando apenas alimentos, né? Mas ninguém pensou em um doce, né? Para alegrar a vida das crianças, que todo mundo gosta, né? De um docinho Se a gente estivesse no centro enchente É eles que nos ajudariam da mesma forma Mas é eles que estão com enchente Então a gente vai ajudar eles A gente vai ajudar eles A gente vai ajudar eles E aí Aqui